Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Ela sentando é uma delícia Ficando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Colocar, 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 colocar Colocar, 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 colocar Colocar, 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 colocar Lala, lala, lê Lala, lê Lala, lê Vinte anos tá chegando Vou dar uma letra Lê, lê, lala, lê Lala, lê Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sempre Fala que me ama é cedo demais Eu gosto de você sempre Fala que me ama é cedo demais Pra martela vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Eu não sei se você sempre Mas eu sou um homem Mas eu sou um homem Mas eu sou um homem Eu sou um homem Mas eu sou um homem 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 Tô cara viado Essa é do script Essa é do script I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Passarinho Que isso merece Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Quanto mutuar Com as suas amigas Por nós vou botar Sentar a bíblia E vou querer te imitar Mas você Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca Na cabeça Morena linda da cor do pecado Atraente sensual Gostoso tesão Ela não quer flores Quer um baseado Pra ficar suave Jogar o abetão Tu, 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 triste Tô cantando Não pega a melodia Não vale de favela O vítima é assim A questão no cacete Forma 610 Me chama de safado Puto e cafajé A questão no cacete Lala, 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 lê Lala, lê, lala, lê Lala, lala, lê 20 anos tá chegando Vou dar Bora, lenta Lê, lê, lala, lê Lala, lê, lala, lê Ela sentando é uma delícia Ficando me fascina Só de olhar Essa mina me hipnotiza Porque quando eu começo Elas não para Então menina Bate, 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 bate Bate com a bunda na vara Então menina Bate com a bunda na vara Então menina Bate com a bunda na vara Passarinho O que sou esse? Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela Eu gasto botando outra Só não se apega no ladrão Pronto, pra martela Vende chicote, algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado ou masoquista Vende chicote, algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado ou masoquista Tem! I'm gonna be bad But I'm perfectly good at Tem! It's in the air I don't Tudo rabitão Lê, 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 lê 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 Lê, lê, lê Lê, 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 lê Isso aqui não é macum Não se assusta Toda noite eu não tô Vai lá pra baixo Puta que pariu Você me deixou excitado Já são seis horas da manhã E as novinhas tão no clima Bom dia! Bom dia! O DJ MK Te chamou pra piscina O DJ MK Te chamou pra piscina Bom dia! A minha louca pode passar Eu já damei Na porra do cabaré Toma, 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 toma Toma essa botada Gato, parda, violenta Detereça, pôr Gato, parda, violenta Nós nem papai anjo Mas nós construímos Respeitado e a gente treina Aí faz tudo Eu sou meu gostão Então, baixo quando eu vou por cima, porra Soca quando eu vou por baixo E aí Gato, parda, cabotada Gato, parda, cabotada Gato, parda, gato, parda Passarinho Que som é esse? Música boa Sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori Me dá uma batida Ai, caramba Tá bom, beleza Vem tranquila Vai, caralho Que brisa sensacional Vou filmar no teu portal Com a minha piroca espacinha Tão falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca no cabelo Passarinho Que som é esse? P cupu Põe 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 Papu Põe th Lala 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 Tá chegando Vou dar uma hora Lê 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 Lá lá uê Lá 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 uê Faziadinha do Tik Tok É fudê Bruninho do Banco É fudê Tem, tem É fudê Tem Loucaram viado É fudê Tem Essa é dos Cri I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Oh, oh, oh Não falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca na cabeça Porque quando eu começo Elas não para Então menina Bate, 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 bate Bate com a bunda na vara Então menina Bate com a bunda na vara Então menina Bate com a bunda na vara Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer erra todo dia Bom dia Bom dia Ei, homem, você cena Ei, homem, não se confia Bom dia Bom dia Bate com a bunda na vara Bova Chama o teu vos Bo American Bate com a bunda na vara Bova Pega Caralho, só lançar Escorre boa, baixo e pega Pega, 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 pega Escorre boa, baixo e pega, 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 pega O que é? É um cara que vai E faz assim? Não, assim Ah, morei Nossa Para de pagar as superadas Sei que você gosta de mim ainda Bota aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha E senta, trava só sentada É uma rajada Vem, essa saudade Vai piranha Vai senta, por favor Vai me chamar de amor Vai senta com farinha Oh, oh 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 Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu ruguela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com as suas amigas Lá vou botar Com sentar a bíblia E querer limitar Mas você... Eu vou te machucar 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 Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seja... Ela tá no baile terrível Caralho Ela tá de lança Vai na viagem Agora na sereca Vim dar o seu que tu balança Eu tava no baile funk Quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade Pra ser filho e me arrastou Venho me excitando Que nem o corpo me mexoca Aí eu geme pra ele assim Calma Larissa Calma Larissa Mas nós com o seu dia Você tá ali e a gente treina Aí faz tudo Então baixa quando eu vou por cima Só que quando eu vou por baixo Aí Com a botada 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 De novo Vou te contar o que o Toroco fez O que a trapa fez Mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de show Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Cara demais Ô Maravilha Que delícia Ô Maravilha Vai que delícia Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vai Essa novinha no meio do peito Tá toda, toda se sentindo Empurra, empurra lá na treta Empurra Mostra do talento Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, novinha Vai, vai, vai Vai, novinha Vai, novinha Vem jogando Pra trazer Não conseguindo Ela vai Descendo Pra você Toda vez a mim Raposa, 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 raposa Vai, L.S. Lança a brava Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Putaria rola fino Não vim a bate-bum Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanta O famoso E Gustavo Bebida, cavalo, branco, fila, no final do ano E me voada com a esperança Tocida de peça que vai ficar Puxei na minha folha, e eu cinco, sete, eu cinco, sete, eu cinco, sete Que me pega, me pega O veneno, o cabelo na égua e a camisa no grêmio Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que ele chamou, que ele escolheu Até que não sou, sou topo DJ Tantaria, começou, o pato na parede, não tem parede Dançando, rainha da parada Ela impressionante, tem poder, é fada, hipnotizada Ela, 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 ela joga pra lá Joga, joga pra cá, tá, um, um, joga pra hipnotizar Ela me olha e vê um banco Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é braba Ficou lembrando, tô rebolando, bolando Tão saudamente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas, pra matar a saudade, eu Ficou lembrando, tô rebolando, bolando Tão saudamente, tô sentando Fala que me ama é cedo demais Pra mim, tanto faz Eu gosto de você sentando Ficou lembrando Ridicular É que se senta demais É que se senta gostoso Mexica, mexica o pai Mexica, mexica o jodão É que se senta demais É que se senta gostoso Mexica, mexica o pai E faz o sexto que eu já beijo de novo Nós tá tipo surfista igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, atacando o pau nas malditas Surfando lá no... Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Oh, oh, oh Lembra, supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatimento é a postura de toma Supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatimento é a postura Me apaixonei Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 malas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora O grave faz do... E a bunda dela bate Bate, 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 bate E o grave faz do... E a bunda dela bate Então senta a volta Olha o movimento da danada, safada Toma, é só tacar na raba Hoje é sequência só de botada Sequência de botada Sem jantar Tô pra cenar o que Controle que ela vem na grama Maluca, cita E pinde esse cachorro, vira lata E pinde esse cachorro, vira lata Mas me liga depois que eu tô ocupando Que tem uma cachorra aqui de casa Me pulando pra carralho, ficando pra carralho Me liga depois que eu tô ocupando Que tem uma cachorra aqui de casa Into the sick of it Into the sick of it Into the sick of it We're tramping through the bush All in all we push Into the thick of it But we can't see where we're going Me chamou com a mãozinha E desse pai me empurra Empurra, 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 empurra Bate na minha cara e maltratam a minha bunda Teus amigas tá na sede Me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macete Eu sou porra, louca, me mudou pra lá Nós tá fudendo, brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a ruta nessa piscina Senta com o placo, já muda o clima Vai, senta, rapor, vai, porque matou tá demais Na produção Tchururururu Tchurururu Tchurururu Espeque Tchurururu Deblock na cintura Traficando a noite inteira O menor de Porto Alegre Eles não tão de brincadeira O saltão é sarra, nem álcool Fuzil na mandoleira Bigode, bigode fininho Pode fingir Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebolatada e faz de um jeito que nem uma roupa faz Foi doidinho pra ver o seu piscina o peito Foi doidinho pra conhecer a sua vida Me disseram pra você Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida esteja assim Pode botar, pode botar, pode botar Chama o teu vulgo malvado Você é médico, fulgur, você é médico, fulgur 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 Você vai socar na boceta, vai socar Se rebolando, eu tenho um pouco na minha Tô me preparando, tô da minha citando Hoje eu tô gostado, não vem rebolando Peraí, peraí, muda o ritmo aí, pau Tô me preparando, tô da minha citando Hoje eu tô gostado, não vem rebolando Vem rebolando, vem rebolando Vai, senta, vai, pro cima, tô tá demais Na produção, vem pro tchau Saco, né? Pra lado, dentro do carro Convidor fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai, amor, eu sinto a fúria do meu amassu De lado, de quatro Wesley Gonzaga, essa ranhinha louca o fuzil na bota Joga, 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 joga Me chamou com a mãozinha e disse pra empurrar Empurra, 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 empurra Bate na minha cara e maltrata minha bunda E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu, a cachaça, se desce de bebê E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu, a cachaça, se desce de bebê Você tem... Golpe trocado não dói Golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo Eu falo que acredito A falsidade consumiu nóis Golpe trocado não dói Golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo Que é o bicho que acredita A falsidade consumiu nóis Y'all hate you beautiful girl Mas não vale um real A bitch posa em mim Do camarim Tipo o gaô Forneceram as peças pra nós Bolamo um hit, carburamo bem Olha os cachorro pra... Cê nem viu Leak like boom Cê diz que tem um rio Cê nem viu Creca Shoot Hó Há 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 hó O까 ú A garot Há hó about Até não brota na base, bebê, cê não sabe o que tá apertando Joga a rocha nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Como diz o ditado na lei do duende Quem aperta acende, daquele jeitão Essa filha da mãe entra na minha mente E te imagino pra você, o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pega no bocadinho Ela vem fazendo a posição, jogando Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto o fininho Vai tacando o bucetão, vai tacando o bucetão Vai no camarote, eu tô bebendo A vontade, tá no camarote, eu tô bebendo A vontade, tá na maquininha que hoje eu passei Os meninos da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá põe o brilho no rabo dessa gostosa Calma, distração, sem a necessidade Tô apaixonada Hoje tô te parada, minha, vou mostrar o vídeo Peguei na tua flauta, tua cobra Apareceu, ela subiu, desceu Subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Hoje tô te parada, minha, vou mostrar o vídeo Fiz um show, sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai progirar dessa lama Essa piti não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Vou pegar no meu hoolish Up the smoke, só balão Pede a bolsa, isso é fã Jogo lino, double cup, bebe nego Me joguei na rua, me pede parceiro Entra na vã, isso é minha fã Joga pra cá, sou tatu Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zague Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zague O grave faz duuuu E a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz duuuu E a bunda dela bate Hoje é só baile ruim A Mandela, Marconi no 12 e ela vai sentar Só copo no alto, só tapa no vento Arrança a placa, senão vai moer Mochila nas costas, radinho no bolso Oitão tá mocado, nem vou esplanar Se algum vir na bota, leva na acidez Se é rouca, pinote, fiat, fiat, fiat Você tem argumento aqui Highlander, comédia, roubamo o teu Zayce Sua bag da Louis Vuitton Também sua peita da Vila Highlander, comédia, também roubamo o teu hype Ficou bolado, faz disso Gilbala não para Só dá um tempo Atualizei A nois acaba até de manhã Nois dois tamo mais pra tela Quente do que no velar a sete Ela me chama de chefe Ela me chama de chefe Não tem concorrência Ela é de chefe Pega a visão, começou a competição Todas as novinhas vem fazendo a posição Pão no joelho E vem jogando o bum E vem jogando o bum Vem rebolando juntamente com as colegas E vai, vem que seu nome no bumbão Vem rebolando juntamente com as colegas E bate, 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 beijão Atenção Você tá no banheiro, que calor gostoso do jeito legal Nossa filha da puta, piracada de margem Você tá no banheiro, que calor gostoso do jeito legal Nossa filha da puta, piracada de margem Eu tô com viva da estrutura Eu sei que eu sou, pessoal Eu sei que eu sou Então você tá vada Olha o movimento da danada Safada Toma essa tapa na rada Hoje é sequência só de botada Sem jantar